Fala rapazada, beleza? Ouve aqui, se bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Amazes de Pixelmon Dark E bom galerinha, antes de começar o episódio Vamos fazer aqui nosso cantinho dos inscritos, né? Olha o Paul, o Paul tá no server Tá todo mundo no servidor hoje, galera, gravando, velho Então vamos lá aproveitar isso, né? Mas bom galerinha, antes de começar Eu queria falar pra vocês deixarem um like Se vocês quiserem aparecer aqui no nosso cantinho dos inscritos, né? Aqui que a gente vai conversar Vamos mandar um salve pra vocês, vamos mandar um abraço Lembrando que eu só vou pegar a galerinha aqui Mas deixa o like, mano Então comenta aí, Wolf, eu deixei o like Pra você aparecer aqui no nosso cantinho dos inscritos, pode ser? Então é isso aí galerinha Bom, vamos lá então Vamos aqui pra nossa fileirinha aqui Vamos lá pro primeiro nome de hoje, galerinha Pro primeiro nome de hoje que é o Killer Gamer O Killer Gamer Killer, o seu nome tem tipo 1 no lugar do i, tá ligado? Eu vou pôr Killer Gamer porque é muito difícil ficar colocando, tá ligado? Beleza O segundo nome aqui, galerinha Vai ser... A Karina Trindade Karina Trindade Caraca, o Paul tá começando a pegar os negócios ali, ó Ele acabou de entrar no servidor, mano E o último aqui é o Zombie BR Zombie BR Então um salve pra vocês, meus queridos Muito obrigado por deixarem o like, beleza? Tamo junto e é nóis, beleza? Bom O que eu quero fazer hoje, galerinha? Eu tenho algumas look pixel mão sobrando aqui Ah, tem no inventário também Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas de sorte Ah, lembrei que eu tenho que falar pra vocês antes, galerinha Vocês tão vendo essas insígnias aqui? Ó, Volcano Bad Rain Bad Risen Bad Relique Bad E Rainbow Bad Então, essas insígnias Vão ser meio que as nossas vidas aqui na série, galerinha Como assim as nossas vidas, velho? Bom, seguinte Se eu quiser desafiar o Paul ou o Trevor Pra alguma batalha Pokémon Vai estar valendo uma insígnia E a gente tem 5 insígnias Quando a gente perder as 5 insígnias A gente perde A gente morre E a série acaba pra gente, galerinha Simplesmente, beleza? Então, cada um tá com 5 insígnias, velho Então, velho É isso aí É basicamente isso, beleza? Bom E também, no último episódio, velho Eu capturei esse arceus, velho Mano, eu não gostei dele, velho Eu simplesmente não gostei dele Não gostei dele Não achei ele bacana Eu vou até guardar ele aqui no meu PC, mano Porque eu não curti ele Não curti ele Olha, ele duplicou, galera Ele duplicou Isso foi um bug do servidor, ó Você pode ver que eles são iguais Exatamente iguais, ó Um, sete, quatro, duzentos, ó Você vem aqui no outro Um, sete, quatro, duzentos Vem aqui no outro Um, sete, quatro, duzentos Então eu vou excluir um aqui, beleza? Eu vou excluir pra não ter nada de roubo e tudo mais, beleza? Bom Eu aumentei um pouquinho Eu treinei um pouquinho o meu Silvio E o meu Hashram, beleza? Então eu vou deixar eles... Não, eu vou guardar eles, na verdade O Silvio, mano Eu vou deixar ele como o primeiro Pokémon Porque ele é o meu Pokémon mais forte no momento, velho O meu Dialga Ele aumentou o ataque Ele é um Pokémon tipo dragão, tá ligado? Então ele é bom O único complicado é porque ele diminui a defesa Então eu vou deixar ele como o meu Pokémon também, beleza? O Lugia, mano Ele aumenta o Special Attack E ele é um Pokémon psíquico e voador, tá ligado? É bom, mano, é bom Mas o Lugia tem muito ataque físico que é bom também, tá ligado? Mas ele tem muito ataque que é Special que é bom também Então eu vou deixar ele aqui, beleza? E o Hashram Aqui, ó Ele tá com bastante Special Attack Olha esse Special Attack, mano Caraca Ele é um, mano Trezentos e doze de Special Attack É muito Special Attack Sério E eu vou deixar ele aqui também, beleza? Bom O Tapfine eu vou deixar ele aqui Porque eu não achei ele tão bom, tá ligado? Não achei ele tão legal Eu acho ele também não achei ele tão legal Só vou deixar ele aqui dentro pra gente ter mesmo, tá ligado? E o Sharnass também não veio tão legal Ele aumenta a defesa, tá ligado? Então eu vou deixar ele aqui E o Paul E o Paul já morreu, mano Caraca Caraca Tadinho do Paul, mano Caraca Meu Deus do céu Bom, vamos lá então O que eu quero fazer hoje Eu fiz algumas Luke Pixelmon aqui, galerinha Eu peguei alguns Mano, eu tenho muito minério, velho Muito minério mesmo Olha isso Olha o tanto de minério que eu tenho, velho Eu tenho muita coisa Ó, tem até uma Luke Pixelmon aqui Caraca Caraca, olha Aqui tem os meus negócios de... De Mega Evolução, né? Eu tenho muito minério Ó, tem 20 Luke Pixelmon aqui Eu vou guardar isso daqui, velho E deixar aqui Porque, mano Eu tenho muito minério Porque, mano Eu abri o Luke Block normal E veio um monte, galera E um monte de minério Quem viu o segundo episódio O terceiro episódio Tá ligado, mano Ele tá ligado Que eu tenho bastante minério mesmo E porque também eu pego tudo, tá ligado? Eu pego, tipo assim, ó Igual aquele poço ali Vou pegar ele já Não sei de quem que é aquele poço Mas eu vou roubar aquele Iron aqui, ó Vou roubar esse Iron aqui, ó Ah, foi mal, galerinha Não sei de quem que é Ih, tem alguém lutando aqui Tem alguém lutando ali Tem alguém lutando ali Eu vou pegar esse Iron aqui Vou pegar esse Iron aqui Porque, mano Depois a gente faz bastante... Aqui vai inundar agora Vai inundar Depois a gente faz bastante Luke Block Vai bastante, tipo, Poké Ball, tá ligado? Então vamos pegar aqui todo esse Iron aqui Que vai ser muito importante, velho Beleza? Tamo acabando de pegar aqui Opa, opa, vamos lá Beleza Eita, travou Travou, beleza Tamo junto Aqui nove bloquinhos de Iron Suave Eita, nossa Achei que aquele Mega Raikwaza Era um Mega Raikwaza mesmo, mano Caraca Eu já ia ficar Uou, um Mega Raikwaza Porque, mano Eu quero muito um Mega Raikwaza Galera, sério Eu quero muito um Mega Raikwaza, mano Se eu conseguir, velho Vai ser muito bom, velho Sério Então vamos dar um rolê Onde será que eles podem estar, mano? O Paul Ah Fizeram uma casinha já Ah, não Vou ter que fazer uma casinha também Olha lá, olha lá Olha lá o Trevor como ele vai Olha lá o Trevor como ele vai Deixa eu ver o que ele fez aqui já Isso daqui é um Garadus mesmo? É um Garadus mesmo Oh, maldito Maldito com casa Maldito com casa Ah Ah, brinca com o menino Brinca com o menino Beleza Vamos então abrir Vamos então abrir Vamos então abrir Vamos então abrir Ver o que vem Vem um Trophius Não gosto do Trophius Isso é bom Isso foi bom Isso foi bom Ainda bem que eu lembrei Antes de gastar ela Em fazer coisa, mano Em colocar de sorte Ainda bem, velho Ainda bem que eu lembrei Então vamos lá Vamos abrir aqui Um Priplup Beleza Meu Deus Que sério Jesus 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 Não mata Não mata Beleza Não matou Um Crunch Não mata Beleza 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 Ultra Ball Ultra Ball Vamos lá, galerinha Vamos lá, galerinha Deixa o like Ai, meu Deus do céu Não começa Não começa Ai, galerinha Já sei porque que o Arceus duplicou, mano Quem tava na minha primeira slosh No Pokémon ali Era o Tundro Tá ligado? Aquele Ah, eu não sei explicar qual que é Mas vocês sabem Vocês vão saber qual que é Tá ligado? Ele duplicou naquele Pokémon, mano Nossa Perdi aquele meu lendário Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não faz mal Não faz mal Se eu conseguir pegar esse Você vai ser GG, mano Vai, vai Ai, vai entrando, mano Nossa, ele é forte, velho Ele é forte Eu preciso dele Eu preciso dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, não entra não Não entra não Não entra não O bichinho não entra não Vamos lá Ai, meu Deus Entra nessa ultra ball Por favor Nossa senhora Que bicho chato Ai, ele não vai entrar Mano, se até o Arceus entrou, mano O que custa você entrar, mano? Sério O que custa você entrar? Se até o Arceus entrou, mano Sério Se até o Deus Pokémon entrou Por que você não pode entrar? Olha lá Não, não, não Fala que veio Hã? Ah, o povo falando Sim, tem alguns que estão bugados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, não entra Eu vou matar ela, velho Sério Tá muito chato isso De ficar jogando um monte de ultra ball Pra pegar algum Pokémon Sério E bom, galerinha Quando a gente for desafiar alguém, mano Bem provável Que a gente vai fazer uma régua Uma coisa assim De limitar lendários Sei lá Tipo, três lendários por pessoa, tá ligado? Pra não ficar um grotão apelão Entendeu? A gente vai vendo certinho O que a gente vai fazer Ah, mano Sério, isso Duro que você não tem nenhuma Que tipo assim Dá hipnose Que dá Deixar Deixar paralisado Não tem nenhum ataque desse, mano Isso tá me ferrando Peguei Peguei GG 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 GG, galerinha GG, mano Caraca Conseguimos, mano Conseguimos Conseguimos Vamos ali Dar uma olhada na nossa Corcelia Ah, tá aqui com a gente Ó, vamos ver É Não gostei Não gostei Aumenta o ataque É Se bem que ela é boa Porque ela aumenta em speed Ali, né, mano Se bem que ela é boa Porque ela aumenta em speed Ali O que que aconteceu? Beleza Que isso Quem que tá me desafiando? Não tô entendendo isso Ué Que bug, mano Que bug Jesus Beleza Deixa eu deixá-la aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Vou guardar ela aqui dentro, mano Que eu não vou utilizar O Raul Mute Ele é bom? Não Ele não veio tão legal também O meu Espeon Eita Ó O meu Espeon Ele é dark Olha Ah Espeon Seu maldito Vem pra cá Vem pra cá Ó Esse aqui também Não veio legal Os meus pokémons Não veio tão legal A nature deles Olha isso É É Eu vou ter que pegar Alguns outros pokémons Caraca Essa chuva tá me irritando, hein, mano Essa chuva tá me irritando Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Vamos ver aqui O que que pode vir Ó É um pokémon bacana Mas eu não quero ele, mano Ele é um pokémon bem da hora Ah Ai meu Deus Um Torterra Não Não quero um Torterra Não quero um Torterra Ouro Oorinho é bom Oorinho é bom Oorinho sempre é bom Ah Ele é legal também Mas eu não quero não, mano Eu lembro que eu tinha a carta dele Um Typlosion Não sou tão fã Do Typlosion também, mano Não sou tão fã Do Typlosion Eu queria um Opa Um Tyranter É legal, hein Um Tyranter É legal Será que eu matei um Hit? Não matou Um Tyranter É legal Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o Tyranter Como ele é forte, velho Olha isso Vamos ver o que que Natural ele vem Se a gente consegue pegar ele Na verdade, né, mano Porque o Tyranter, mano Se a gente conseguir pegar uma Pedra de Mega Evolução De Tyranter A gente consegue fazer Um Mega Tyranter Tá ligado E, mano Ele fica muito forte, mano Vamos ver se a gente consegue pegar Um Poker Free Deixa eu testar uma coisa aqui Não mata o Hit Confuse o Ray Não deixou dormindo Deixou dormindo É É, não deixou dormindo É, beleza Agora ele ficou no Gretinha Na Gretinha Na Gretinha Na Gretinha Na Gretinha No Broker Free ainda Caraca Ô Tyranter Você não é um lendário não Meu filho Vai, ficou Ficou, ficou Ficou Ai, mano Achei que tinha ficado agora Alguém me passa a ganhar Eu estou meio perdido Ah, mano O Poe O Poe é o Poe, né, mano Vamos ver Ai, Broker Free de novo, mano Aí não, hein, mano Aí não, mano Aí não Aí não Aí não Aí não Aí não Ah Matou meu Rumble Que 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 Ah Não entra Não entra Não entra Não entra De jeito nenhum Não entra Não entra Ah, eu sou o Tyranter Eu não entro em Ultra Ball Eu sou o Tyranter Eu só entro em Master Ball Ah, eu sou o Tyranter Mano Tá me irritando já Sério Tá me irritando o real, velho Olha isso Esse Tyranter Parece que tá muito forte, mano Vai, 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 vai Mano, fica, mano Meu Deus do céu Ele não fica Simplesmente não fica Ai, deu uma lagada Vocês viram que eu arrumei bastante Esse negócio do lag, né, galera A gente arrumou o servidor aqui Agora tá bem tranquilo Só dá umas lagadas às vezes Porque é normal, tá ligado É normal dar umas lagadas às vezes Mas, mano Tá bem menos que antes, velho Tá bem melhor agora Beleza Não, ele não entra Ele simplesmente não entra Na Ultra Ball O Tyranter Ele deve ser lá Não, não quero, mano Não quero ser capturado Eu sou um Pokémon selvagem E aí? Tá ligado? Lá Não entra Não entra De jeito nenhum Wait, wait, wait Ah, mano Sério Que eu tô desistindo De pegar ele Eu vou matar ele Se ele não entrar agora, mano Sério Tá me irritando já Tá me irritando já Sério Calma, calma, calma Calma, calma Vai, 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 vai Ah, mano Não entra Não entra Não é possível, mano Que um Tyranitar Não vai entrar Na Ultra Ball, velho Olha isso, mano Mano, será que o O ratio deles Tipo, aumentou, mano De todos os Pokémon Porque tá muito Foda de pegar Pokémon Tá muito difícil, mano Olha lá Não entra Mano, já ataquei Um monte De Ultra Ball nele Já ataquei Um monte De Ultra Ball nele Ele não entra De jeito nenhum Nem Olha lá Não entra Mano, eu vou tacar Calma, safari Bom, mano Sei lá Não sei o que fazer Eu vou desistir Tirante Sério, eu vou desistir Vou desistir Vou desistir Tchau, Tirante Meu Deus do céu Meu Deus Sai também Meu Deus Vamos de bicho chato Nossa, mano Vocês tão vendo, mano Tá sendo mais fácil Pegar lendário Do que Pokémon normal, velho Sei lá Tá esquisito Tá Seguinte Vou agora Abrir essas Outra Essas Urripexel Mom E torcer Pra ver Uma coisa Boa, né Velho Porque eu não tô Conseguindo pegar Pokémon lendário Nem que a vaca Tussa, mano Sério Nem Ferrando Eu tô conseguindo Pegar eles, mano Sério Tá mais difícil Pegar Pokémon Normal do que lendário Mano Vocês têm uma noção Velho Vamos lá Nada Peitoral Vou pôr peitoral Pra não morrer Um Fro Um Ai Caramba Frogadier Verdade Frogadier Beleza Vamos ver se eu consigo pegar ele Porque o meu Fro Ele veio ruim, mano O meu Olha lá, mano Tô falando que tá mais difícil Pegar Pokémon Normal do que lendário Tô falando Ó, tô falando Tô falando que tá muito mais difícil, cara Parece que eles aumentaram o rate de pegar lendário E o dos normal, mano Eles diminuíram, velho Porque tá muito difícil, mano Isso não é normal, não, mano Olha lá Só Broke Free Só Broke É, Boke Nossa senhora Só não deve nem falar Broke Free, tá ligado Tá quebrando todas as Pokébolas Peguei Uma Broke Free O Paul morreu por um Creeper Ai, o Paul é muito azarado Meu Deus Olha lá Não entra Não entra Não entra Eu vou gastar todas as minhas Ultra Balls nesse vídeo Eu vou gastar todas as minhas Minhas Ultra Balls nesse vídeo Nesse Nesse vídeo, mano Olha o Paul Ele tá morrido Ele tá atendendo Eu não consigo fazer nada Tadinho Vamos lá no canal do Paul, galera Que ele também tá gravando a série, beleza? Corre lá no canal dele Dá uma conferidinha Porque tá bem legal também, mano Vê lá esse ferrado Ele morrendo Morrendo pro Creeper Passa lá Que deve tá engraçado Mano Desisto Tchau Mano Por que tá tão difícil Pegar Pokémon, velho Normal? Cavalo Diamond Belsproud Bellsproud Um TM O que que é? Energy Ball Legalzinho Charizard Não quero Também não Não Nada Um Croconell Um Croconell Também não O que que veio? Oh Um Tapulele Um Tapulele Mas eu não quero ele Não quero Não quero Não quero Não quero Opa Isso daqui eu quero Isso daqui eu quero Porque como a gente vai se limitar, velho De pegar os De usar os lendários, mano Eu acho bacana a gente começar a pegar alguns Pokémons normais também Tá ligado, galerinha Eu acho bacana Igual o Grovyle Se ele vem com uma Nature boa Eu posso treinar ele, mano Pera aí, mano Não mata Nossa, não tá sem nenhum ataque, velho Olha lá, não tá sem nenhum ataque, mano Caraca Ultra Ball 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 Mano, pera aí Pera aí, já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Vou vir aqui no meu PC, velho E vou pegar algum Pokémon baixo, mano Porque tá sendo muito difícil, mano Pegar Pokémon normal, velho Sério Tá sendo mais difícil que pegar Pokémon lendário, velho Eu tô falando que eu acho que eles aumentaram o real, velho Sei lá, deixa eu pegar, sei lá Um... ele... sei lá Um... Ultra Cat, tá ligado Deixa eu pegar eles aqui Aqui tá sendo complicado, velho Tá sendo complicado Beleza 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 Deixa eu voltar ali Eu espero que o Grovyle esteja ali ainda, mano Sério Espero que o Grovyle esteja aqui ainda Porque eu quero pegar ele mesmo, mano Eu quero pegar ele Porque se ele vem com uma Nature boa Dá pra gente usar bastante ele, mano Cadê ele? Grovyle Grovyle Grovylezinho Cadê o Grovyle? Cadê o Grovyle? Não, ele sumiu Cadê o Grovyle? Ah, não 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 vai, segundo Bego Aquele 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 Peraí Star Cat Bite Não mata Opa, boa Isso foi bom Isso foi bom Agora foi bom isso Agora foi bom Vai, Grovyle, vai Só fica Só fica Caraca Tá sendo Mano, eu vou jogar uma Hellball, mano Sei lá Vou jogar essas Pokébolas que eu tenho aqui Vai que entra, mano Vai que entra Achei que ia entrar agora, hein Ele tá realando a vida Esse maldito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Fica Mano, sério que eles estão tirando, mano Sério que eles estão tirando, mano Esses Pokémons não é mais que estão tirando Esses Pokémons não é mais que estão tirando E, mano Eu sei que o Paul Ele vai fazer uma tática, velho De pegar um Closter, Closter, tá ligado? Eu já vi essa tática com o Michael Do Michael Loren, sabe? E, mano Eu acho que dá pra counterar essa tática dele Do Closter Eu acho que não é tão difícil de counterar, não Ah, achei que tinha pegado agora, velho Caraca E, mano Tô pensando em fazer algumas táticas também, tá ligado, galerinha? Não sei Pegar alguns Ratatars Mas essa daí é manjada já, tá ligado? Acho que eu vou acabar matando, mano Olha isso Tá difícil de pegar Pokémon, hein, mano Opa, você eu quero Você eu quero Gartomp eu quero Gartomp eu quero Pera aí Pera aí Quero muito ele Quero muito ele Calma aí Morreu, beleza Vou jogar o Dialga Espero que não mate um Hit Ah Que droga, mano Eu queria tanto esse Gartomp, mano Nossa Butterfree Ah, mano Sério Pokémon legal que vem pra mim Eu não consigo pegar, mano Sem ser lendário Que droga Ah, no que eu não quero Não quero Um que lava também não quero Ahm Também não quero Thandross, não, mano Sério Não gostei dele no último Não gostei dele no último Tchau Não gostei muito dele Opa, vou pegar isso daqui Opa Potion Obsidian Não Ai, mano Sério, isso Opa Um TM do que Thunder Um TM de Thunder, velho Um TM de Thunder Pera aí Pera aí Que agora o bagulho vai ficar louco, mano Mano O duro do Thunder Que ele dá dano, né, velho O duro do Thunder Que ele dá dano, mano Esse é complicado Focus Blast Aqui Aqui Pônita Opa Opa Grovail 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 Eu vou pegar esse Grovail Eu vou pegar esse Grovail Nem que seja a última coisa que eu faça Pera aí Não mata Uia Ficou só no pau da rabiola Só no pau da rabiola Beleza Beleza Agora entra, mano Pelo amor de Deus, Grovail Se você não entrar, mano Sério Eu tô ficando puto Sério Eu tô ficando irritado Eu não vou falar nada até ele entrar, mano Sério Eu tô ficando irritado Porque Pokémon lendário Tá sendo mais fácil de capturar Do que Pokémon normal, velho É sério isso Eu tô falando real isso Pra vocês, galerinha Ah, eu achei que tinha pegado agora, mano Ele começa a rodar ali, mano Eu acho que eu ia pegar, tá ligado Mas não fica não, mano O bagulho não fica não Ele fica usando esse Mega Drain ainda, mano E fica pegando coisa meu lá Vai logo Fica logo, velho Pelo amor de Deus Ai, eu tô irritado Eu tô ficando irritado Mano Ai, ai O meu objetivo também, galera Vai ser achar um Mewtwo, velho Sério O Mewtwo eu tô muito ansioso Pra fazer logo Porque vocês sabem Que eu amo Mewtwo Eu amo treinar Mewtwo, velho Sério E se eu tiver um Mewtwo Nesse meu time aqui Eu acho que vai ser bem difícil Eles ganharem de mim, tá ligado Se eu tiver um Mewtwo aqui, mano Com, mano Um Mewtwo Aumentando o Special Attack, mano Meu Deus do céu Vocês estão ligados O Mewtwo que eu vou fazer Meu Deus, mano Meu Deus Ele não entra Mano, imagina se tivesse A Mega Evolução do Mewtwo aqui, mano Caraca Caraca Vamos ver Mano, é a última Que eu vou tentar, sério Tá me irritando já Aleluia Irmão Aleluia Meu Deus do céu Glória Pai Senhor Meu Deus Nunca vi ser tão difícil Pegar um Pokémon normal Cara Cadê o Gorvai? Aqui Vamos ver Opa Ele aumentou Ataque Ah Depende Porque eu quero fazer ele, né Depende Porque eu quero fazer ele Mas não veio ruim, não Não veio ruim, não Beleza Beleza Aqui eu tenho mais Tenho mais coisa, mano Eu acho que eu vou fazer Algumas positivas, mano Uma Uma Lucky Block é 100? É 100 Eu acho que eu vou fazer Algumas positivas, mano Pera aí Deixa eu guardar Algumas coisas aqui Aqui Beleza Bom Vamos lá Eu tive que resolver um negocinho Que que daria Eu vou abrir só 5, mano Só 5 positivas Pera aí Só 5 E vou deixar o resto Pro próximo episódio Beleza Então eu vou fazer aqui, ó Mais 4 Aqui Beleza Vou fazer só 4 positivas Aqui, ó Beleza Agora vamos abrir E ver se vem o nosso querido E amado Mewtwo, velho Porque eu quero um Mewtwo, mano Eu queria olhar de um Mega Mewtwo, mano Um Mega Mewtwo Mas vamos ver Não veio Uh Hum Isso é legal, mano Isso é legal Embora Ele seja bem fraco De ataque O Deox De defesa O Deox Pode ser um Pokémon Muito bom Pra Eliminar alguns Pokémons Lá, né, mano Olha lá Ele é bem forte Só que, mano Meu Tarket Tirou metade da vida dele, mano Meu Tarket Tirou metade da vida Mano Se eu matar ele Com os meus Pokémons Ah, tá E Outra Bola Bruxa O Deox O Deox Dele vai morrer, mano Ele é muito ruim de defesa, galera Muito ruim mesmo Vamos ver se eu pego Vou testar só algumas, mano Vou testar só algumas Pokémons Porque as vezes Outra Bolas estão acabando, velho Eu não quero que elas acabem Que eu tenho que fazer mais depois Ah, não vou mais Tchau Nossa, um monte de Enderpeel Oh, Life Orb Life Orb É legal Life Orb É legal Um Articuno Também não quero Eu não gosto do Articuno Vamos abrir aqui o resto Vamos ver o que que vem Pode vir uma Master Ball Assim, só de vez em quando, né, velho Podia vir assim Só uma Master Ball De vez em quando, tá ligado Uma Master Ball Só de vez em quando, mano O que houve? Ai, um Giratina Ai, mano Agora ferrou tudo Agora ferrou com tudo Pera aí Calma aí Calma aí Não mata Ah, mano Sério, isso Opa Um Sceptile Um Sceptile Mas vai matar, eu acho Ah, mano Eu queria pegar ele Queria pegar esse Sceptile Pra Mega evoluir ele já, mano Sério Será que ele fica? Será que ele fica? Ai, achei que ele ia ficar agora Juro Vou atacar mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mano Eu não tô dando tanta paciência, mano Pra ficar Atacando um monte de Ultra Ball, velho Caraca Ah, tá Ai, que raiva Ah, mano Eu queria uma Master Ball Não era pedir muito Um Venossauro Opa, isso daqui é Timer Ball, né Beleza Ah, mano Mó depressão Sério É 20NT Fica vendo Falei 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 Que é 20NT Ai, 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 ai Que raiva O que veio? Eita Eita Negócio Mó crashou Aqui, mano Negócio Mó crashou Aqui Nossa, quase que era show O servidor, velho É que Você é Shine? Vem um B-Sharp Shine Qual a chance? Ah, mano Acho que ele ia matar tudo Não mata Beleza Será que ele aguenta mais um? Acho que ele aguenta Ah, mano Eu tô matando tudo, velho Eu sou um monstro Eu sou um monstro Sério Eu sou um monstro Ah, mano Eu vou até acabar o vídeo Depois dessa, galerinha Bom Conseguimos coisas boas Coisas ruins Também aconteceram Mas foi bem bacana o episódio Então eu espero que vocês tenham curtido Beleza, galerinha Se você gostou de saber Deixa o seu like Fale aqui embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Beleza Se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza Então é isso aí, galerinha Valeu Falou E tchau